Ah, tá comendo, comendo cookie, tá ali comendo cookie dele ali, sem vergonha, olha aqui a titia, dá um sorrisão, sorri pra titia, sorri, sorri pra titia, sorri, sorri pra titia, sorri, 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 ah mozão, olha aí mozão, comendo cookie, titio, cookie, cookie e pipa, Titio, pipa, cookie, cadê esse vergonha, ele limpa pipa já, as pipa lá no quarto lá, é a pipa, a pipa, achou as pipa do titio, é, achou a pipa do titio, É, as pipa do titio, se você vergonha, é, pipa, pipa